Fala galera de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Jundiaí e Pindamonhangaba. Já já o Impera Rede vai ter um show na sua cidade, então confere já o seu ingresso e garanta já. Com o pacote completo, viu? Impera Rede fazendo, comentando histórias, fazendo amizades, tendaco, tudo incrível pra você. Então já garante o ingresso em imperarede.com.br e vem assistir a gente ao vivo. Senhoras e senhores, eu sou o Pindamonhangaba. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Osmar Campos, nós somos o Impera Rede. Começa agora o Comentando Histórias com o João de Rocha. Faz barulho, Belém. Comentando histórias no Teatro da País. Sem musiquinha pra nos desmorotizar. Muito bonito. O nosso canal no YouTube. Tu vai sentir muita sede em 20 minutos? Vai. Beleza. Tá calou, tá de noite. Tá calou, doida. Seja muito bem-vindo novamente, né? Já gravou com a gente a história maravilhosa que ele esconde do pai até hoje. O pai dele não assistiu o vídeo? Não pode, ele não pode. Dá merda. Tá bom. Assista lá depois o João de Rocha. E manda pro pai dele. E manda pro pai dele. Não manda pro pai dele. É o Rochão. O senhor Pedra. Seja muito bem-vindo. Lá da pedreira, né? Brincadeira. É o The Rock, né? É o The Rock, né? É o The Rock. Seja muito bem-vindo pra dar um oi pra galera e começar a sua história. Muito obrigado aí, Em Pé na Rede. Salva de aplauso pro Em Pé na Rede, que tá complementando. Porra, feliz parabéns aí vocês aí. E que, porra, vocês precisaram capinar pra gente tá aqui fazendo a brincadeira, viu, rapaziada? Bom, primeiro convidado que cumprimenta a gente, cara. Porra, obrigado, obrigado. 15 anos, obrigado. Então, rapaziada, a história que eu vou contar pra vocês é que a última já foi íntima demais. Foi íntima, íntima. Essa vai ser... Segura aqui, eu acho que tá falhando aqui por causa da segurança da antena aqui. Aí, aqui, bem pra frente. Aí, boa, garota. Isso é montado. Agora faz assim, faz. Brincadeira. Bota na boca assim, rapidão. Bate na cara agora. Será que cabe? Ixi, cara. Caralho, parou, parou, parou de frescura. Aqui tu quer tá mole agora. Ainda. Bora lá, né? Estava lá eu, tranquilo, Romilho Braga, né? Meu setor, há muito tempo atrás, né? Eu estava observando uma jovem lá de casa, lá do apartamento, lá. E, como a gente fala aqui, de Acando, né? De Acando, né? Sei. Estava olhando ali, eu falei, pô, essa mulher em onde eu moro tem muito polícia, né? E tal. Eu falei, essa mulher deve ser mulher de algum polícia, eu não vou nem. Tu mora na cadeia? Porque lá tem muito polícia. Tem também. Será que tem muito polícia que eu não vejo na rua? É próximo ali. Aí eu ficava observando e nunca tinha coragem, né? Eu falei, pô, vou chegar nela e nunca tinha coragem. Essa mulher não vai me responder. Eu mandava direto e não respondia. Eu falei, que porra é essa, moleque? Deve ser polícia. Mandei mensagem várias vezes, não me respondeu. Ela, porra, os caras... Quando ela me bloqueou, eu pensei, quer me ver pessoalmente. Sempre atento, sempre apaixonado. São sinais. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Caraca. É um recado. Aí, estava lá eu tranquilo, já tinha até esquecido já, porque eu sou atento aos sinais, né? Como vocês falaram. Até que um dia ela mandou mensagem pra mim. Ela falou assim, do nada, assim, no direct. Ela mandou assim, tem uma faca aí pra me emprestar? Que? Ela falou isso? Zangue? Brincadeira. Elise? A primeira mensagem dela foi essa aí, mano. Tem uma faca pra me emprestar? Tenho. Então, enfim, você mesmo. E nunca mais fale comigo, meu. Me põe pra esse trabalho. Antigamente, era um pouquinho de açúcar, né? Pra fazer um bolo, uma coisa. Ô, vizinho, tem um açúcar aí? Tem uma faca? Que é o crime, caralho. Aí, depois eu pergunto, tem que, claro, né? Tem que perguntar, porque eu fiquei... Quero cortar uma manga aqui. Traz um sal, traz um sal também. O normal era eu me assustar, né? Mas ela é muito gostosa. Então, eu fiquei pensando assim, o que eu vou perguntar? Você acha assim? Deus do céu. Ela é muito gostosa. Logo, ela não oferece perigo. Posso ir destemido, porque pessoas gostosas não cometem crimes nenhum. Fuja das feias, mas as gostosas, realmente. Pensando bem, né? Dei uma de Irmão Cravinho. Porra, totalmente. Totalmente. Aí, eu falei, pra que é isso aí que você quer, né, senhora? Pra enfiar na barriga de um presidente ali. Achou? Caraca. Desculpa, desculpa. Desculpa, gente. Ai, caralho. Ai, caralho. Desculpa, senhora. É, mentira. Então, eu perguntei pra ela, né? Ela falou, ah, é pra abrir uma lata de tinta, porque eu tô pintando a minha casa. Tá certo, pô. Só se abre com faca. É, é. Eu falei, então tu pinta com o meu... Não falei isso, não falei isso. Era, era isso. Não falei isso, não falei isso. Eu tenho um rolo, só que é um rolão. É um rolo. Como eu diria, chorão, existe sempre um outro jeito de você poder chegar, né, moleque? É isso, caralho. Aí, eu falei, tá bom, tem sim e tal. Ela falou, tá... Cara, quem é que não tem faca em casa? Pois é, eu já cheguei. Comendo bife até hoje, assim. Mastigando, fortão. Abrindo caixa no dente, moleque. Caralho. Eu também não estranhei muito na hora isso aí, mas eu não sei por quê. Por quê, né? Não sei. Aí, ela falou assim, é pra abrir a lata e tal. E o João procurando, abrindo as gavetas, pensando, poxa, a pessoa tão gostosa dessa, não tem uma faca. Pelo que eu só tenho três. Eu fiquei procurando lá, que tava perdendo. Geralmente, gostosa não tem faca mesmo. Eu só tenho três. Eu só tenho três. É. Cara, que jogo é esse que tu comprou que só veio três? É casa de solteiro, né? Tudo só tem dois copos. Tinha 60, ele foi perdendo e ficou três só. Lávou, jogou fora, pô. Não, cada faca foi pra casa de uma gostosa que mandou mensagem pra ele, moleque. Porra, que foda, cara. Tinha todo eu, monte. Porra. Caralho, moleque. Ô, vai lá na casa do Tramontina, lá que ele tem. Tramontina aí. O João vai quebrar o parazão em portados ali, moleque. Só dando coisa pra pessoa. Aí eu falei, eu tenho uma faca aqui, moça. Porra, tem três, deixa só eu procurar aqui. Aí ela falou, tudo bem, eu vou ir buscar. Chegando lá, foi uma amiga dela. Ela falou, a minha amiga foi buscar. Eu falei, tá ficando... Mas tu quer faca, tu não quer um garfo? Pra não gostar, é só colher, gente. Se veio amiga feia, eu tô correndo risco. E dando pra polícia, a polícia tem uma feia na minha casa. Pedindo uma faca. Vou dar uma faca, mas sem ponta. Aí eu já comecei a desconfiar nessa hora, realmente. Aí eu pensei assim... Nada faz sentido até agora. Geralmente feia tem faca, né, porra? Eu tô com a... Eu quero uma faca pra ver uma lata de tinta. Isso não te... Tá. Até nessa hora eu não tava desconfiançado. Parece legítimo. Não, o cara é com tesão, ele não raciocina, moça. Não, imagina. Não raciocina. Claro, faca. Lógico, tinta. E o pau durão com uma faca lá no lixo. Traz uma faca, cinco sacos de lixo, uma pá, uma fita isolante. Isso. Uma vela. Meu porta-mala do carro é grande. Caralho. Aí a amiga dela foi lá e ela me mandou o direct. Ela falou, não, mandei minha amiga aí que eu tava com vergonha. Eu falei, agora que tu sentiu vergonha? Pedindo uma faca ali na cara. Se eu já fui brincando que eu já te quebro logo o gelo, né? Ah, é humorista, né? Que horas foi isso no dia? Isso aí foi exatamente umas seis. Seis, seis. Então, aí eu vi que ela estava bebendo. Eu vi de onde eu moro, dá pra ver que ela estava bebendo. Aí eu falei assim, olha... Essa casa é transparente? Que porra é essa? Eu quero entender. Era de plástico, ela queria passar o tinta aqui. Todo mundo viu o que ela fazia. Eu quero entender uma coisa. Tu tem um binóculo virado pra casa dela, é isso? É um apartamento, pô. O apartamento dá pra ver as coisas. Da janela. Tu tá no apartamento e ela tá na casa. Não, ela tá no apartamento dela. É, o apartamento tem visão do outro. Beleza. E tu fica brechando a vizinha... Não, nada disso, nada disso. Ela que veio até mim. Tá bom. Muito estranhamente como ela veio. Ela que fica brechando ele. Com certeza. Aí a amiga dela veio, ela falou, a minha amiga foi que eu tava com vergonha. Eu falei, que vergonha, rapaz. Você é uma delícia. Você é uma sem vergonha. Como é que agora tá sem vergonha? Você é uma delícia pra cá. Aqui é fatio passou, trouxe até a faca. Fatio passou. Aí eu falei, não, que vergonha, pô. Eu tô até tomando uma aqui, cerveja também. Nem tava. Porque eu sou desse, né? Eu bebo cerveja. Eu gosto muito de uma... Perita. O cara tentando ser foda. Tá tomando cerveja sozinho, tá com depressão? Quer esquecer alguma coisa? Aí funcionou. Ela falou, beleza, eu vou aí. Eu compro a cerveja, cara. Compre a cerveja. Já pediu. Meu amigo, tem uma cerveja aí? Uma faca? Não achei. Não achei a chá da faca. Comprei a primeira cerveja. Cara, é faca difícil de ter aqui em Belém, né? Porra. Aí ela apareceu com a amiga dela lá. Começou uma brincadeira bacana, bebendo bacana. Só que eu sou um cara, pô. Eu sou monogâmico, né? Eu tava focado na menina que eu tava conversando. Realmente ali. Tava focado na menina ali. Eu sou monogâmico. Eu sou monogâmico, entendi. Disse Chico Moedas. Só? Aí tinha um amigo meu lá em casa. Aí eu falei assim, pô. A gente tava até jogando um play antes lá. Eu falei, mano, pô, até aí dá certinho. Eu tinha combinado com ele. Fica, rapa, mim. Dá certinho. Quatro é pá, né? É, dá certinho, pô. Eu pego as duas, tu fica com a faca. O pé é gostoso, tu pega a faca, pô. Pega a faca, pô. Aí eu tava confiando nele. Um amigo animado, achando que era uma pra cada um. E o João vira e fala, fica à vontade com o videogame. Tá em casa, meu amigo. Fica à vontade aqui. Aí eu falei, tá tudo certo. Ele vai pegar a menina e tal e tal, não sei o quê. Aí eu tô pegando no negócio aqui de novo. Pega direito. É que tá ficando cada vez mais sexual essa conversa aqui, cara. Então, se eu te pedir uma faca, tu já sabe. Pô, eu tô feliz que é o Rominho que tá flertando, porque ele já falou que é monogâmico. Então, tem que relaxar. Aí, bebendo, bebida vai, bebida vem e tal, eu fiquei com a menina, né? Fiquei com a menina, tava... Com a que primeira pediu a faca. É, que pediu a faca. A que tu tava stalkeando há cinco meses. A gente tava focado, né? A faqueira, a faqueira. A tramontinha. Pega, velho, eu não sei, eu não tenho coragem. Eu tô beijando a pessoa que pediu uma faca. É fofa. A pessoa vai olhar pra mim e vai estar beijando assim, ó. Mas eu acho isso um sinal bom, Vitor. Porque se ela pedir uma faca, é porque ela não tem uma faca. É verdade. Tá tudo seguro, pô. É verdade. Ela esconde a prova do crime, né? É isso que é isso. Ela deixa logo... Mas nessa hora eu nem tinha achado a faca ainda. Eu já tinha até esquecido a faca nessa hora. Já tava uma... E ela não tava... Ah, tu tá com a faca aí e tu não. Então, o que que é isso aqui? E esse cabão aqui? Esse teçado aqui, então. E essa ponta aqui, então? Então, tu quer uma coisa de enfiar, né? É isso. Olha aí. É isso. Caraca. Tu não lavou o torcinho de tacar com a faca, mas o queijinho tá aqui, né? É isso. Não, não. A faca e o queijo, já. Tá com a faca e o queijo na mão. Tá com a faca e o queijo na mão. Tá com a faca e o queijo. Tá com a faca e o queijo. Credo, cara. Claro que não. Ele me pôr mal, tu viu? Porra, eu tô limpo, porra. Porra, nada a ver. Nada a ver. O cara se esfregando assim. Só vai pensar que eu sou sujo. Tu me deu até banho pra vir aqui, cara. Deu até agonia. Focke o quê? Conhecido como João Polenguinho. Mudou a apenida dele depois de um tempo? Polenguinho. Polenguinho. O Polenguinho. Brincadeira vai, brincadeira vem. Tava lá fortemente na carícia com a concubina. Mas tá, aí tu tava com a bonita e a feia tava fazendo o quê? A feia. Tava batendo o Ineleve com o outro amigo dele. Só no FIFA, só no FIFA. Pois, é isso que eu te falo. Porque a minha cabeça, eu falei, o moleque vai responder lá, né? O moleque vai responder. E eu aqui com a menina fortemente, sabe quando já tá quase ali, porra, quase Fluminense campeão já. E a amiga dela aparece no quarto. A amiga dela falou, amiga, quero falar contigo. Eu falei, mas agora, caralho. Agora não é pra falar nada. Eu já tava doido já. Que momento pra conversar. Ô, manda, manda um áudio, porra, manda um áudio. Como é que tu chegou nele? Manda um áudio lá, porra. Vou conversar agora, porra. Agora que eu consegui enfiar a faca. Tava quase conseguindo enfiar a faca. Ô, Gonzala, durão aqui já, ô, Gonzala. Aí a amiga dela, amiga, quero conversar e tudo mais. Eu falei, tudo bem, porra. Eu sou um cara respeitador. Conversar aí, só deixa o meu pau ficar mole rápido. Aí eu saí e elas ficaram conversando lá. Aí eu fiquei jogando com o moleque lá e tal. Eu falei, porra, qual foi a parada, porra. Tu só tinha um serviço, cara. Tu ia ficar jogando play, cara. Meti 10 a 0, ela ficou chateada, mano. Ô, tu acredita? Ela não vacila, não. Ela não aguentou o CR7 aqui. É doido. Aí o cara, o amigo dele, só é muito imaturo jogando, né? Fez o quarto gol, ficou na cara da mina. Toma! Toma! Sua otária! Ele ficou assim. Não, ele fez o gol na menina e falou, chupa ela. Tô tentando, mas você não deixa. Você é uma merda, meu amigo. Você fica jogando isso aí. Então a amiga tá de quatro lá, eu tô de quatro aqui. A faca tá zero, tá? Nada a ver, não aconteceu nada. Amiga feia lá, pega a faca. Cadê a faca? Não achou a faca? Cadê a faca? Conversando as meninas lá, eu puto já lá, passou mais meia hora. Eu falei, eu vou lá dentro. Meia hora conversando? Conversando. Pois é, isso que eu fiquei na onda. Eu falei, porra, passou meia hora, eu vou lá dentro, ver se elas estão roubando. Voltou, cortava todo pintado. Já pintamos. Eu acho que é meia hora na cabeça do cara de pau duro. São uns três minutos, assim. É o Interestelar, né? Do pau duro. Carinha, ela aguenta mais que eu. Três minutos já tinha acabado. Aí eu falei, porra, vou ver lá se elas estão roubando alguma coisa, cara. Ela não... Vai que... Ah! Hoje, ele guarda as facas. De repente, ele esqueceu que ela era gostosa. É, eu já estava um pouco preocupado. Voltei lá conversando. Era lá no teu quarto? Era lá no meu quarto, as duas estavam lá. Ah, quando ela chamou para conversar, amiga, tu que saiu do quarto? É, foi. Eu sou respeitador das mulheres. Por favor. Meu quarto do líder. Meu quarto do líder, exatamente. Você deu o quarto do líder. Meu quarto do líder. Ah, e... Voltei lá, estava tudo tranquilo. Passou mais uns 20 minutos de novo. Pô, vou voltar de novo. Vai que elas estão roubando, às vezes, né? Sei lá, não sei de onde é. Caraca, eles ficam tipo uma hora no quarto. Conversa da terceira vez que eu volto. Já está uma cabuca na buceta da outra. Mentira! Que isso? Que isso? Faltou até luz. Volta. Que isso? Que isso? O cara da luz é... É da igreja? Ficou espandalizado. Lerbianismo, não. Essa pouca vergonha. O cara se assustou. Primeiro relato de Lerbianismo no Teatro da Paz. Isso não pode, meu amigo. Pelo amor de Deus. O Fafá de Belém vai ficar chateado com a gente. Porra, tantas óperas aqui. O cara abaixou com o pau. Não, eu cresci você. Foi mal, galera. Foi mal. Aí eu percebi aquilo, né? Eu já estava... Aí eu estou... Calma, e o teu amigo estava onde? Você está procurando a faca aí dentro, ou é moço? Ele ficou lá jogando esse palmone do caralho. Ele ficou lá no campeonato lá. Estou quase para zerar. Vai lá, vai lá. Estou quase para zerar. Aí eu olhei aquela situação lá. Muito doida. O senhor foi aí, senhoras. Mas eu... Com licença. Não queria atrapalhar aí. Desculpa, tem isso também. Com licença. Eu podia estar roubando. Eu podia estar matando. É. Não achou a faca, mas tem as duas tesouras se misturando aí, né? Beleza. Tem uma tesoura engatada aí. Caralho. Tesoura engatada aí. Filhão da puta, rapaz. Sapatão. Caralho. Aí eu olhei aquilo e falei, pô, desculpa aí. E o João chegando nas minas igual o vendedor de bala no ônibus. E o João chegando nas minas igual o vendedor de bala no ônibus. E o João chegando nas minas igual o vendedor de bala no ônibus. Deixa eu soltar, soltar. Rápido, rápido. O cara tentando botar o pau. Senhora, senhora. Aceita a meia. Senhora. Você está tentando entrar, é? Aceita a meia, foda. Não. Aceita a meia? Aceita a meia. Olha, meu é muito grande. Aceita a meia. Aceita a meia. É de estudante. É de estudante aqui, ó. Alguém pediu minha calabresa? Minha calabresa? Minha calabresa, minha mussara. Minha calabresa, meu queijo. Só? Minha mussarela. Só a flecha. Olha o cremosinho. Calabresa, catupiry. Calabresa, catupiry. Olha o chupo. Caralho, chupo. Eu falei, desculpa atrapalhar aí, moças, mas eu já estou me retirando, eu vi o precisante de alguma coisa. Tua casa, caralho. Eu não sabia o que fazer. Porque, sei lá, pra mim isso aí é... É muito esquisito, né? Porque ninguém te chamou, só queria usar um quarto lá. Não estava pintado, vocês não se sentiram à vontade. O que que foi? As duas se esfregando lá, eu, João. A faca está aqui, tá, gente? Se precisar. Só pra... Impensa. Vou abrindo lá a lata de tinta, então vocês terminam aí, eu vou abrindo lá. Caralho. Sou eu, moleque, abrindo leite condensado de madrugada. Ele até ofereceu, vocês querem que eu pinto? Aí ele, não, a gente não gosta de pinto. Pinto, não. E aí? A gente estava lá, eu falei, eu estou me retirando e tal, precisando de alguma coisa aí, de uma pica. Eu falei, não falei, não falei, não falei, não falei, não falei, não. Claramente, ela não estava precisando. Aí, a menina que eu estava, né, ela falou assim, fica aí. Assim, nesse tom? Foi. Não se mexe, tirou a faca. Colhendo. A faca que ele tinha acabado de entregar pra ela, né? Pegou na mão dele e falou, não se mexe. Fica aí, filha da puta. Estava lá, eu lá. Aí ela falou, fica aí. Eu nunca tinha chegado nessa parte, pô. Aí eu... Tu sempre acordava, né? Aí eu, caralho, o que que eu falo agora? Fica aí, mas como? De roupa, sem roupa, né? Você não sabe. Estava pelado? Não, porra, eu estava de roupa. Ele estava com o FIFA, com o cara, porra. Eu estava jogando o campeonato, pô. Daí, pô, e daí? Eu acho que o campeonato quer mata-mata, tem que fazer tudo. Ele jogando aqui, o homem... Não é o Jaxica aqui, não, porra. Tira a mão. Os mal estão imaginando eu, o pé lá do jogador. Onde chuta? Na bola, ele, pô. Deus. Aí ela falou, fica aí e tal. Eu falei, beleza, eu fiquei lá, fiquei. Fiquei lá. Sim, senhora, sim, senhora. Porque tem um cavalheiro. Sou um monogâmico. O que tem a ver? Acho que tu não sabe o que significa essa palavra. Eu aceitei porque eu sou monogâmico. O cara viu que era uma coisa bacana, agora ele fica repetindo. Boa noite, João, monogâmico. Ele foi conhecer o leal monogâmico. Aí eu fiquei lá e elas continuaram, pô. Continuaram e eu... João, na parede, assim. A próxima é minha, a próxima é minha. A próxima é minha. Brincadeira. É um velcro. Aí tu foi lá e comeu o teu amigo. Fazer satisfeita, né? Amigo! Primeiro ele me viu pelado jogando play. Ele tá levando a história pra outra. Desejo, dois mapas. Aí eu falei, beleza. Eu falei, senhoras, moças, eu já tô um tempo aqui. Caralho. Eu posso bater uma punheta pelo menos? Mentira! Eu falei, eu tava bêbado. Eu tava doido, pô. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei que... É... Pediu o consentimento. Tá certo. Madame, com licença. Estou aqui porque vossas senhorias exigiram minha presença nesse tema. Eu poderia estar matando. Eu poderia estar jogando FIFA. Mas eu só gostaria... A senhora quer que eu faça o quê, senhora? A senhora quer que eu me masturbe? Que eu faça a ata do condomínio aqui, na reunião aqui? Eu só faço a ata da audiência aqui? O que é que eu faço aqui, senhor? Porque tava o João igual o Fernando Diniz na beira do... Vai, vai! Segue! Avança! Fia, fia! Caralho, foi assim mesmo. E aí? Não, peraí. Eu tava lá. Aí elas deixaram eu bater minha punheta, né? Tá certo. Contato... Esperou o contato, contato veio. Ela nem... Ela nem verbalizou, sabe assim, ó? Vai, vai. Vai que vai, moleque. Se consagra. Só bota... Só bota a faca em cima da mesa, que pode ser perigoso pra ti. Cuidado. É que ela não tirava a boca da caçapa, bicho. Toda hora... Tava brincando. Vai, 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 vai. Vou, 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 vou. Aí passou um tempinho, eu cansei de bater punheta também. Aí eu falei, moça, você... Amigo! Cansei! Tinha que falou pra moça? Amigo, eu cansei. Vai, vou, tipo, isso não. Eu falei assim, vocês me desculpem, mas eu vou ali pro campeonato ali. Enjoei. É, não tava fazendo nada. Aí ela, a menina que eu tava, né? Ela falou... Que tu tava, né? É, a minha namorada, né? Virou pra mim naquela hora. Monogâmico, né, gente? Monogâmico. 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 Graças a Deus também. Monogâmico. Aí ela falou pra amiga dela. Amiga, tu quer dar pra ele? Eu amo a elegância da galera, velho. É maravilhoso. Amiga, tu quer dar pra ele? A bonita falou pra feia. É. Tá. E dá logo, dá logo, dá logo pra ele. Dá logo pra ver se você é quieta. Enchendo o saco. Nesse torno que tá enchendo o saco cheio já, né? Porra. Agora tu quer dar pra esse filho da puta aqui, velho? Tá logo, pô. Ele tá de saco cheio. Tem nem a faca. Ele tá de saco cheio, literalmente, já. Aí, ó. Esse filho da puta nem na ponheta goza direito. Tá um tempão aqui já, velho. Aí, amiga. Ela ofereceu pra feia. Quer dar pra ele? Aí o menino no videogame. Era uma opção. E eu? Coitado do filho da puta. Aí, é o... Que parte que parou mesmo? A menina ofereceu. Eu te ofereci pra ela como tributo. Ah, aí. Quer dar pra ele? A amiga falou, quero. Aí, mais uma vez, é uma coisa que nunca tinha chegado a essa parte pra mim. Aí, tu falou, não. Sou um monogâmico. Não faria isso com a minha mulher? Boa tentativa, amor. Boa tentativa. Cadê o João Kleber? Esse é teste de fidelidade. É o Ogden. Cadê o Ogden? Esse namorado aqui, não. Não no meu turno, amor. Quase o cacá do Tapanã, né? E... Aí, eu não sei o que falar numa situação dessa, né? Ela falou... Ela falou assim, não, tipo... Obrigado, obrigado. É o meu sonho. É o meu sonho. Obrigado, amor. Aí, ela perguntou pra mim, a menina que eu tô ouvindo, tu quer comer ela? Na verdade, ela falou, torar. Mentira. Torar é muito paraíso. Mentira, mentira. Tu quer torar ela? É muito paraíso. Torar é foda, né? Essa história foi na Marambai, com certeza. A elegância é show, velho. Torar logo, torar logo. Tu quer torar ele? Dá uns quebra. Tu quer torar ela? Eu falei, eu tô muito doida, porra. Não sei o que eu falo agora aqui, caralho. Ela falou, amiga, vai lá, dá pra ele. Eu falei, porra, mas eu queria... Eu falei, no ouvido. Na moral, eu falei, eu tava doido. Eu falei assim, porra, queria a tua, a gente tava bacana ainda agora. E a nossa história, amor? Depois, tudo que a gente viveu... Amor, eu não sei se eu tô pronto pra dar esse passo e incluir uma terceira pessoa na nossa relação. Eu juro, eu juro que eu fiz isso. Tudo foi uma fanfaca. Uma fanfaca. Aí, ela falou, amiga, vai, senta nele, amiga. Senta nele, aí virou, né? Senta nele, amiga, é isso. Vai, senta nele, vai. E o moleque lá, gente, eu tô jogando, me respeito. E o moleque chambrou, olhando no campeonato lá. Aí, a amiga dela começou a fazer a brincadeira lá. E eu, porra... Brincadeira? Eu transei com uma, olhando no olho da outra, porra, porque eu sou monogâmico. Clim, clim... Eu tô aqui, mano, eu tô pensando em você. Tô te falando aqui, ó. Mandando gol pra namorada, fazendo gol, apontando pra namorada, que é pra você, amor. Essa aqui, ó. Essa aqui. Ela ia assustar desse, mano. Transando com... Tô comendo ela, mas eu amo. Não, 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 não. Eu ficava meio que convidando ela, porra. Eu falava assim, ei, vim aqui, tô bem, porra. Troca aqui já. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu enjoei, vergonha demais, velho. Caralho, tu tem muita coragem de contar essas coisas, bicho. Eu vi com vergonha. Olha o climão, olha o climão, velho. Horrível. O maluco transando com a outra pessoa, tá bacana, tá bacana. Tá bacana. Fala pra ela que tá bacana, fala pra ela que tá bacana. Ela vai ter falado isso, velho. Avisa ela. Eu vou comer essa amiga lá. Deixa pra ela aí que tá lá, ó. Fala que eu mando pra ela. A festa tá uma loucura aqui, ei. Vem cá. O boca a boca é a melhor divulgação, pô. Fala aí, fala, fala. Fala pra tua amiga que eu quero conhecer ela. Faz os papos lá. Faz os papos lá, pô. Faz os papos lá, pô. E aí? Caralho, aí, cara. Daí já virou uma putaria já, né? Aí eu... Agora que virou uma putaria. Antes tava na monogamia, pô. É isso. Cara, não se pensou em nada. Não se pensou em nada. Eu achei uma putaria quando ela não tinha nem faca. Eu já achei uma putaria. Quem é que não tem faca? Tem festa. Tá pedindo uma faca, eu já achei uma putaria já. Aí meu amigo Miri me chama, né? E aí, João? Quero conversar. Isso é foda. É dar um troco. Vem cá. É um assunto que... É um assunto de vida ou monte aqui. Aí ele falou, João, tá aí? Eu falei, tranca a porta, caralho. Aí foi uma putaria doida lá. Eu não sei... Aí eu não como direito uma. Eu comi duas mulheres esse dia. Eu não sei nem como. É a força do álcool, né? E... Ah, mas peraí. Aí a outra... Acabou que veio. Acabou que veio. Acabou que veio. A gente fez a brincadeira batida. Foi convencida. Foi convencida. Foi convencida. Ela viu o serviço, né? Ela viu o serviço. Olha, pô. Me esforçando aqui. Só pega por indicação. Cansadão já. E o amigo dele patinando o FIFA lá. Jogando pra caralho. E eu chambo olhando as vagabundas lá. Tava no Zelda já. Tava zerando outro jogo. E eu chambo olhando. É um... É um ótimo. É um chambrolhador monogâmico. Eu sou monogâmico, pô. Aí foi uma brincadeira. Pelo relato dele, a menina levantar e falar. Chambrolhando ou não? Estava torando. Toraando. Estava me torando. Aí acabou que... Comi as duas, graças a Deus. E... Comi as duas, graças a Deus. É importante seguir a regra do professor. Conseguiu os três pontos. Buscai os três pontos na semana que vem. Aí foi muito foda. O clima que tava, pelo teu relato, parece que... O João gozou. E a outra virou e falou. Pronto, né? Você conseguiu. Você conseguiu já, né? Deu, né? É uma choradeira agora, né? Aí... Só que eu tava muito louco. Eu tava muito louco. Tava doido pra caralho. Só sei que eu cubri... Aí ele viu que era uma pessoa só. Ele tava vendo dobrado. Aí tava maluco. Ele tava sorrindo no espelho. A feia era ele. A feia era ele. Caraca, a mulher tá chorada. Caralho. Clube da luta, velho. Clube da luta. Pô, aquela... Pô, tinha uma feia que tinha um cavanhaquezinho aqui, assim, ó. E a pessoa... Não, não, por que tu tava falando sozinho? Tá ilerdando, tá ilerdando aqui, velho. Era feia, mas tinha um pau gostosão. Então, eu comei as duas, né? E, pô, fiquei muito louco. Acordei no outro dia, já não tava mais lá. E, pô, foi muito bom. Era só um amigo aqui. Não tava mais lá? Não tava mais lá. E hoje em dia... Pô, foi muito bom esse dia. E eu nem lembro da televisão que ela levou lá de casa. Ela levou uma televisão... Como você definiria? Ela levaram uma televisão pequena lá que tem ido... Mentira. Ela levaram, porra. Mas elas usaram a televisão pra abrir a lata de tinta, caralho. Que é só a televisão que abriu a lata de tinta. Mas levaram a TV? Levaram. Lembro ela que era tão gostosa, meu Deus do céu. Como é que... Não foi uma história aí, ó. Não foi. Valeu aí, Belém. Valeu pela rede. Joel Rocha! Joel. Vamos comentando histórias. Joel Rocha. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Tem vídeo novo três vezes por semana aqui. Tchau, tchau.